Chagas, a Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso deflagrou nesta manhã a operação Parentela e prendeu nove pessoas. Dessas nove que foram presas, oito já estavam detidas, já cumpriam pena e apenas uma estava em liberdade. Na verdade, ao todo foram expedidos 12 mandados de prisão, portanto ainda três pessoas são procuradas pela polícia. Entre as que foram presas está a Mariana Moscatelli, que é apontada como uma das líderes do Comando Vermelho aqui em Sorriso e na região. O delegado André Ribeiro fala com a imprensa neste momento sobre essa operação que teve início no ano passado. São prisões, são mandados de prisões que a maioria das pessoas estão presas, já estão no sistema prisional, mas praticam crimes lá de dentro da cadeia, ordenando crimes aqui fora. Eles controlavam alguns roubos, tráfico de droga, na verdade era uma organização criminosa. Eles se articulavam para arrecadar dinheiro e então na data de hoje nós deflagramos essa operação. Os mandados foram expedidos, são doze mandados de prisões, nove já foram cumpridos. Essas pessoas já estão presas, tem mandado de prisão em Cuiabá, Sinop, Sorriso, né? Todos já detidos, já foram colhidos a assinatura desses presos, vão responder por mais esse crime. Já estão presos respondendo por um crime e agora mais um. Ou seja, o período de cadeia de cada um deles vai aumentar. De fato tem essa presa, ela continua no mundo do crime, se titularizando como se fosse uma chefe, né? Se dizendo como se fosse chefe. Então foi expedido mais um mandado de prisão contra ela, por organização criminosa, tráfico de droga, né? Ela vai responder por mais esse crime. Eu acho que esse aí é o quarto mandado de prisão dela enquanto preso, né? Assim vai ser enquanto ela estiver se dizendo chefe de organização. Doutor, como é que eles fazem para mandar fora da cadeia de atingição preso? Como é que eles comandam? Olha, tem visitas, né? Familiares, eles não estão incomunicáveis, né? Eles têm acesso a informações, a cartas, a familiares, enfim. Eles têm comunicação com o mundo exterior, né? E essa comunicação acaba acontecendo, né? Quando você trata-se de uma facção criminosa, uma organização, tem uma certa organização, então tem a pessoa que leva o recado, tem a pessoa que leva a carta, tem a pessoa... Enfim, esses atos estão todos separados, né? E organizados, assim se faz uma organização criminosa. Cada um tem a sua função lá dentro, tá? Tinha comunicação por celular também? A polícia conseguiu identificar isso? Positivo. Em alguns casos teve celulares também, que foram retirados já. É bom lembrar que o sistema prisional, a Sejude, é parceira nossa. A Polícia Civil fez essa operação com o apoio deles, né? Assim que identificado, aparelho celular em cela foi retirado, né? Então também teve essa situação também de aparelhos celulares, mas é bom lembrar que a Secretaria, a Sejude, o sistema prisional, são nossos parceiros. Doutor, como que a Polícia Civil chegou à conclusão, chegou até esses presos? Tempo, demora tempo, né? Porque você imagina para monitorar 12 pessoas. Primeiro nós temos que saber quem são essas 12 pessoas, né? Nós estamos atrás de monitoramento, então tem que ouvir, tem que acompanhar essas pessoas, identificar onde estão essas pessoas. Por isso demorou um tempo. Essa operação é de 2018, só agora, em 2019, que se concluiu as investigações. Veja quanto tempo demora para você identificar essas 12 pessoas, saber quem é quem, quem faz o quê, e isso foi possível somente agora. Então agora nós concluímos, mostramos para o juiz, e o juiz rapidamente deu os mandatos de prisões. Agora, que tipo de ordem eles davam para quem estava aqui fora? Como que funcionava isso? Tráfico de droga, tem um caso de um detento que ordenou a mãe e o irmão a venderem drogas aqui fora, né? Ele obrigou a mãe dele e o irmão dele a venderem drogas aqui fora, o irmão dele menor, né? E a mãe, enquanto ele estava preso lá dentro. E assim a mãe fez também, o menor fez, né? A pedido do familiar que está preso. Isso não chama atenção, né? Então tinha essas ordens para roubos, também aqui na cidade de Sorriso, em 2018, né? Para levantar dinheiro, como eles falam, né? Eles precisavam de dinheiro. Então, ah, vão roubar um determinado lugar. Então isso tudo foi monitorado por nós no ano de 2018 e agora concluído. As pessoas que cometiam os crimes a mando dessas pessoas presas, o que aconteceu com elas ou vai acontecer? Algumas pessoas foram identificadas, têm mandado de prisão em aberto, mas alguns são menores, viu? Então esses menores vão responder por ato infracional, não cabendo nesse momento a prisão por mandado de prisão, tá?